O Plano Integrado de Educação Profissional foi apresentado à imprensa no auditório do Palácio dos Leões pelo chefe da Casa Civil, Luiz Fernando Silva, e pelo secretário de Estado de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Maurício Macedo. Antes de detalhar o plano, Maurício Macedo apresentou dados atuais sobre o Maranhão e fez uma explanação dos projetos em andamento na capital e em várias regiões do Estado. O plano, que será lançado oficialmente no mês de março pela governadora Rosiana Sarney, visa a qualificação da mão de obra para atender a demanda de geração de emprego decorrente dos projetos em andamento e já previstos no Maranhão. O investimento é da ordem de R$ 780 mil. Principalmente a população jovem, que você vê que tem um contingente enorme de pessoas jovens ou que já saíram da escola, ou que estão na escola, que têm deficiências sérias na sua formação educacional e que a gente tem que fazer determinados... vamos ter que fazer um bypass, vamos ter que fazer um cortar caminho para que essas pessoas se formalizem, se recebam o devido reforço educacional. O secretário informou que 64 municípios serão beneficiados com as ações do plano até 2014. A ideia é qualificar mais de 80 mil profissionais e gerar cerca de 240 mil empregos entre diretos e indiretos.